Olá pessoal do canal Escola de Salgados, mais um vídeo campeão para o nosso canal E hoje pessoal, massa mais fácil do mundo para fazer o famoso bauru Pessoal, pensa num bauruzinho gostoso para você fazer e bombar no face venda Eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso aí, tá? Você quer aprender? Então, vem comigo E para fazer a massa mais fácil do mundo, pessoal, ela não leva ovos nem leite Eu comecei colocando aqui, ó, 200 ml de água morna, tá? Aqui na minha vasilha, 50 ml de óleo Tô colocando aqui, ó, meia colher de sopa de sal E duas colheres de sopa de açúcar, tá? Então, uma massa muito econômica, pessoal Mas não tem nada a perder para outra massa Coloquei 10 gramas de fermento biológico seco, tá? Se for usar o fresco, pode usar 20 gramas, já tá bom Porque nós vamos trabalhar com 500 gramas de farinha de trigo, tá bom? Após colocar todos os primeiros ingredientes, eu vou colocar a farinha de trigo Já coloco toda de uma vez, tá? Vou misturar aqui até a farinha capturar toda a água E quando a massa ficar mais firme Eu vou passá-la para a bancada para poder sovar essa massa, tá? Agora é um ponto crucial, pessoal, de quem está aprendendo a fazer salgado É você aprender aqui que jamais a sua massa tem que sair daqui muito dura, tá? Para você acertar depois, tá? Procure deixar ela soltinha, toda molhadinha Do jeito que eu estou fazendo aqui, ó Aí, para isso, você tem que colocar a mão na massa para sentir a massa Ela já tem que sair daqui uma massa macia Se precisar acertar depois, soca um pouquinho mais de líquido Esse é o cenário perfeito para você não perder o ponto da massa, tá? Outra coisa é a sua massa ficar mole demais Também dá para você acertar com farinha Ó, eu vou começar a sovar ela aqui na minha bancada Vou perceber que ela precisa de um pouquinho mais de líquido, tá? Mas aí é só um pouquinho mais, ela já vai chegar no ponto A partir daí, pessoal, sovar de 10 a 15 minutinhos Até virar uma massa lisinha, tá? E a veludada E aí, vou deixar essa massa descansar, tá bom? Lembrando, para você que já faz salgado, tem macera Essa massa dá para você colocar na macera também, tá? Ou batedeira, tá? Olha, ela está já sovada por 15 minutinhos Vou colocar na minha vasilha Vou tampar aqui, pessoal, deixar descansando por 20 minutinhos Antes de abrir o nosso salgado bauru de lanchonete, tá bom? Tá aí, ó, já voltei Agora eu vou mostrar como modelar, tá? Esse salgado bauru Ó, a minha massa deu uma leve fermentada Ela está muito macia, pessoal Percebe, ó, que dá até para abrir com as mãos Mas, para você agilizar o serviço Vai usar o rolo Ah, não tem rolo Pode usar uma garrafa também que dá certo Eu já trabalhei muito utilizando garrafa Para poder vender os meus salgados, tá bom? Vou abrir ela na extensão aqui Da minha bancada, tá? A largura, pessoal De 20 a 25 centímetros Tá bom? De largura O comprimento vai depender da quantidade de salgado Que você vai querer fazer Às vezes, quando você tem muita produção Você vai pegar uma mesa comprida E vai abrir de ponta a ponta Para poder vir fechando, tá? A largura que é importante para você Ter a bitola dos seus salgados Após a massa aberta Você vai colocar No centro da massa, tá? A sua mussarela Dependendo do preço Que você for cobrar Por esse salgado Você vai colocar só uma carreira de mussarela, tá? Se for Um preço mais caro, pessoal Recompensa você colocar Duas fileiras de mussarela Porque é o queijo que manda Nesse salgado aqui Depois você vai vir com o presunto Tá? Colocando em cima da mussarela Porque quando assa o salgado Se tiver pouca mussarela Ele fica aquele salgado seco, tá, pessoal? E as pessoas não costumam falar bem De salgado que não tem Muito queijo Porque a expectativa deles é Morder e dar aquele stick de queijo Tá? Então, ó Acabei de colocar aqui Duas camadas de presunto Vou fechar Lembrando que esse salgado Está sendo Feito Pensando em salgado de lanchonete De 5 a 6 reais, tá? Em algumas regiões de centro O salgado está até 7 reais agora Tá bom? Então, caprichado Ó, agora eu vou cortar ele no tamanho Para salgado de lanchonete Tá? É... A largura E a largura do... Do... Seguindo a largura do presunto Tá? E o tamanho Aproximadamente uns 10 centímetros De... De... De comprimento Vou colocar na minha assadeira Untada com Óleo, tá? Sempre virado para baixo A emenda, pessoal Ó E encostado um no outro Ou bem próximo Porque quando ele fermentar Ele vai encostar Tá? Para ajudar a segurar o queijo Dentro na hora que for assar Ó Fiz isso Vou finalizar ele Pincelar com gema Tá? Eu coloco um pouquinho de água Na gema Para ela ficar mais líquida E facilitar aqui É... Pintar o salgado E vou finalizar Com acabamento característico aí Do bauru Tá? Que é a rodela do tomate Mais fina que você puder cortar Tá bom? E vou colocar O cheiro verde Ah, não gosto de colocar Cheiro verde no meu salgado Pessoal Pode colocar o orégano também Ou pode colocar também O gergelim Tá? Mas o característico do bauru Cheiro verde Que dá aquele colorido bonito E chama atenção Tá? Na hora de Colocar lá na sua estufa Na sua vitrine Para vender Após É... Finalizado aqui Vou levar para local abafado Tá, pessoal? Até ele fermentar Tá? Ele não chega a dobrar de tamanho Porque não é pão Tá? É importante você se atentar a isso Olha aí Eu vou mostrar para vocês Ele fica aconchoado Fica fofinho Que eu costumo falar E aí, pessoal É... É o momento de você levar Para o forno De 250 graus Você ligue com 10 minutinhos De antecedências Para esperar o seu forno chegar É... Na temperatura Por quê? Salgados que são abertos E tem queijo Pessoal Se você botar em forno frio Ele vai expulsar o queijo Todo do seu salgado Tá? O forno tem que estar bombando E aí ele deve assar Entre 20 a 25 minutos Mesmo assim Ainda sai um pouquinho de queijo Mas aí É coisa que Dá para contornar Tá bom? Olha aí, pessoal Após o barulho Prontinho Olha como fica lindo Esse salgado Eu tenho certeza Que vai fazer Um maior sucesso Aí No fácil venda de vocês Tá? E com essa máquina Com essa massa Super econômica Tá bom? Então Já aproveita E deixa o like Compartilha Se você não é inscrito Se inscreva Eu peço para vocês Aí, pessoal Se vocês puderem Me seguir Nas minhas outras redes sociais Os links estão Na descrição do vídeo Quem quer fazer O curso da Escola de Salgados O link também Tá na descrição Do vídeo Tá? Ou adquirir As minhas apostilas Tá? De salgado De bolo Tá? Os links estão aí Na descrição Então ajude a Escola de Salgados Compartilhando Deixando o seu comentário Que você é muito importante Para a Escola de Salgados Desde já Eu agradeço a vocês Que chegaram até aqui Olha Um beijão para todos Um grande abraço E até o próximo vídeo Um beijão para a Escola de Salgados E aí Obrigado.